Olá a todos, mais uma vez bem-vindos. Estou aqui na ABC. Quero mostrar o Crane 3. Eu primeiro achei o design um pouco estranho, ele está bem fora do convencional, como podem ver. Fica bem difícil saber por onde é que se pega, mas ele foi muito bem estudado e ver por causa do peso dele, ele suporta até 4,5 kg, dá para levar uma câmera bem pesada, então por isso ele tem este aspecto e não precisa daquele grande, e já vou mostrar porquê. Usando o tripé, e o tripé tem esta base de borracha, ele tem duas formas de se pegar. Pronto, pode-se pegar o tradicional, assim, ou então pegar assim, usá-lo assim, ou então, uma que eu gostei, aqui, usar assim no ombro. Pronto, e aí dá para pegar, vou usar aqui deste lado, e fazer, e usar assim, dá para andar bem, não é? Todo ele, e ir fazendo aqui o foco. Ele tem também como o outro que eu apresentei menor, que tem um design um pouco parecido, também travamento dele, para ser fácil de transporte. Uma das coisas que eu gostei deste, e fiquei bastante surpreso, agradavelmente surpreso, é, ele vem aqui com entrada de HDMI, para quê? Para ligar a câmera direto aqui, e uma novidade que eles apresentaram, isto vai ser no aplicativo dele, eu pensava que ele tinha depois uma saída aqui para o monitor, mas não. Ele faz transmissão para o celular, e vê-se a imagem no celular, como um vídeo assiste, em tempo real, e depois até com o controle de foco, e assim, no próprio aplicativo, faz touch, e ele vai fazer o foco, que eu acho que vai ser fantástico, e sem dúvida uma grande mudança nos estabilizadores, e da maneira de se trabalhar. E já há muito tempo que se vinha pedindo isso, e parece que eles vão ser os primeiros a fazer, a fazer dessa forma. Do resto, pronto, ele também trabalha, aqui, desta forma, ele tem aqui as informações, também pode-se trabalhar assim, para trabalhar, trabalhar por baixo, ele pode trabalhar assim, ele ainda não está calibrado, mas aqui, faz dessa forma, e temos aqui, aqui, na parte de trás, é onde temos os controles dele, e com tela LCD, aqui, para ter toda a informação. Ele vai chegar ao mercado no final de novembro, se não me engano, entre outubro e novembro, esta ainda não é a versão final, eles estão para alterar algumas coisas, estão pedindo opiniões, e assim, de quem o testa, e o que é que é preciso, então eles vão fazer algumas melhorias ainda neles, para depois eles chegarem ao mercado perfeito. E pronto, e espero ter em breve, até para fazer uns testes, já conversei com eles, assim que eles tenham o produto final, eles os enviam para nós, para fazermos um review melhor, mas para já ficar aqui a apresentação deste produto, sem dúvida, está fantástico.